Olá pessoal, e depois de tantos anos de rumores, rumores à esquerda, à direita, para a frente, para trás, é finalmente oficial, a PlayStation 5 Pro vai ser lançada este ano. Juntei uma apresentação de 9 minutos com o Mark Sirney, um dos arquitetos da PlayStation 5, e na apresentação mostraram-nos que melhorias é que este modelo vai trazer em relação ao modelo a base da consola atual, do PlayStation 5. Na apresentação tivemos uma informação muito importante, e é que 75% dos jogadores preferem o modo performance, em vez do modo fidelidade, para jogarem os seus jogos na consola da Sony. Isto significa que a grande maioria opta por jogar a 60 frames por segundo, ou algo próximo disso, ao invés de priorizar a resolução, preferindo assim uma melhor performance com uma resolução inferior, do que sacrificar metade da taxa de frames, por uma imagem mais nítida. E eu trago esta informação porquê? Comecei por aqui porquê? Porque acho que é aqui que a PlayStation 5 Pro vai tentar colmatar este problema, e vai tentar atingir este objetivo, que é os 60 frames por segundo, com uma qualidade de imagem melhor do que temos atualmente. A PlayStation Pro vai nos trazer uma GPU maior, com uma RAM 28% mais rápida, uma renderização até 40% mais rápida, e um ray tracing avançado, que acelera o cálculo dos raios a dobro ou triplo da velocidade da PlayStation 5 atual. E traz-nos também uma tecnologia, que é o PSS-R, que é o PlayStation Spectral Super Resolution, que será uma ferramenta de inteligência artificial, que analisa a imagem pixel a pixel, para melhorar a resolução gráfica. É um upscaling, feito por inteligência artificial. Deve ser a nova tecnologia do PlayStation, de upscaling. E pronto, portanto, com estes upgrades, acho que podemos concluir que agora vamos poder jogar os jogos da PlayStation 5 com total fidelidade gráfica, sem prescindir dos 60 frames por segundo. Na apresentação foram também mostradas várias comparações em vários jogos, como Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank Rift Apart e Last of Us Part 2. E sim, aí é perceptível que existe uma clara diferença na qualidade de imagem entre as diferentes consolas. Em imagens estáticas, então, é mais notório ainda. Mas, por outro lado, quem é que fica... Pessoal, vamos ser sinceros, quem é que fica muito tempo parado a olhar para um cenário? O que quero dizer com isto é que nós vamos estar a jogar e com o jogo a correr em movimento, ninguém quer saber dos melhores detalhes que estão no background, como eles mostraram no Ratchet & Clank. Ou na qualidade superior a imagens paradas. Ninguém vai querer saber. Ou pelo menos eu não ligo isso. Eu não quero saber se, por exemplo, estou a correr em grande turismo, exceto se está a cair uma folha no background lá numa árvore. Tipo, ninguém quer saber, ninguém vai ligar a isso. E na minha opinião, o que a Sony podia ter feito, podia ter feito na apresentação, e já que eles têm esta estatística, que agora mandaram cá para fora, que a maioria dos jogadores prioriza performance em vez de fidelidade, era ter agarrado em jogos que mesmo no modo performance não atingiu os 60 frames por segundo. Casos talvez, acho que a Elden Ring não chega a atingir, o Baldur's Gate 3, que também não, e mostrarem-nos esses jogos, na versão Pro da consola, a atingir esse marco. E quem sabe até que ainda o bónus com uma melhoriazinha gráfica. Mas estão a ver, mostrarem-nos que esses jogos a partir de agora, nesta nova consola, vão atingir os 60 frames estáveis, uma qualidade de imagem melhor. Na minha opinião, isso era muito melhor e convenceria mais facilmente o consumidor. E também seria um argumento de venda muito mais forte. E falando de vendas, inevitavelmente vamos ter que falar do preço. E meus amigos, são 800 euros. São 800 euros e não vai incluir o leitor de discos nem a base. Então, o jogador como tu e eu, que já tenhamos uma Playstation 5 base, e eu tenho a com leitor de discos, tenho a primeira versão, a de 2020, que havia aquelas duas, a com disco e a sem disco, e depois quando eles mandaram a Slim, já veio a opção de tu poderes comprar o leitor à parte. Pronto. Mas vamos lá voltar. Sem leitor de discos, então, eu agora, um jogador como eu, ou como tu, que já tenha esta versão da consola, quero dar o upgrade para a Pro, e tenho jogos físicos. Vou comprar a Pro, o que é que eu tenho que comprar mais também? Um leitor de discos. Ou seja, vou ter mais um custo de 120 euros. Resumindo, consola, mais leitor de discos, mais a base, para a port pack, não vou deixá-la deitada, não é? Isto fica tudo em volta de 950 euros. O leitor de discos é 120 euros. Depois vou pôr aí na imagem, no vídeo. Fica tudo à volta de 950 euros. Amigos, isto é muito dinheiro. Estamos a falar mais do ordenado mínimo nacional, ou até o dobro do custo da consola base. A consola base saiu a 500 euros, depois subiu o preço. A 500 euros a versão com disco, ok? Porque a versão sem disco, acho que era 50 euros, ou 100 euros mais barata. Acho que era 100 euros mais barata. Mas pronto, estamos a falar da versão com disco. 550 euros, mesmo assim, é quase o dobro da versão da consola base. O que, na minha opinião, é difícil de justificar a diferença de preço, apesar das melhorias que eles anunciaram. Mas pronto, pessoal, é isto. Digam-me vocês o que é que acharam, e o que é que acham disto tudo nos comentários, ok? Vamos discutir isto. E pronto, e é tudo. Eu vou-me embora e até ao próximo vídeo. Partem-se bem. Tchau, tchau.